Olá a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à TV Belizone, muito bem-vindos ao seu canal de entretenimento profissional. Eu sempre gosto de falar assim porque é um canal onde nós nos preocupamos em trazer para vocês um conteúdo relevante, um conteúdo profissional, um conteúdo que pode vir a agregar no dia a dia dos profissionais, dos prestadores de serviços. Então, seja com conteúdo motivacional, com conteúdo de ensinamento, com conteúdo mostrando resultados dos nossos produtos, ou tirando dúvidas, modo de utilização, o que quer que seja, é sempre um conteúdo relevante e um conteúdo que vocês podem confiar, porque é uma fonte confiável nesses dias de informação tão abundante que nós temos na internet. Então, é por vocês que nós nos esforçamos para trazer um conteúdo realmente importante. Então, obrigado pela audiência de todos, obrigado por vocês estarem conosco, nos apoiando neste projeto e nos apoiando neste canal. A Belizone tem feito um esforço grande para manter esse canal sempre vivo e para manter esse conteúdo sempre atual para toda a nossa audiência, podemos assim dizer. Então, acompanhem todos os conteúdos que temos preparado para vocês, todas as lives. Nós temos lives aqui para diversos setores, pessoal da pintura, do pós-obra, marmoristas, restauradores, diaristas. Então, assim, é um conteúdo que abrange uma grande linha, uma grande gama no mercado e é um conteúdo que nós preparamos sempre para vocês, com muito cuidado e com muito zelo. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e acompanhe todos os conteúdos que nós temos preparado para vocês. São diversas lives que nós temos durante a semana, então é sempre um canal recheado de boas informações para vocês. Bom, nessa noite eu quero falar um pouco sobre o piso vinílico, né? O piso vinílico é um piso que tem sido cada vez mais utilizado, né? Ele tem essa característica porque você pode colocá-lo sobre um piso antigo ou sobre o próprio contrapiso, sem haver necessidade de remoção de um piso antigo, então, às vezes, em uma obra ele é muito mais rápido de ser colocado. Ele é um piso de PVC, na verdade, ele é um piso de plástico, né? Ele é feito de material reciclável, isso é importantíssimo porque ele tem baixo impacto ambiental. Ele é bastante resistente a riscos, manchas, ele absorve ruídos. Então, o pessoal diz que é um piso emborrachado, né? Mas isso é uma confusão, não há borracha no material, não há borracha na composição do piso vinílico. Na verdade, o que existe é PVC, que é um material plástico, né? Basicamente, a história começou na Europa, em 1872, onde os pisos eram todos, é, a grande maioria dos pisos eram feitos de linoleo, que é um tipo de material natural, uma composição com materiais naturais. Só que, com o tempo, a extração começou a ficar cada vez mais escassa e, então, surgiu o PVC e o piso vinílico. Porque ele é, então, proveniente do PVC. É um piso muito versátil, é um piso que tem hoje uma gama de impressões, vamos assim dizer, de diversos tipos de piso. E nós vemos muitos por aí. E ele é um piso que vem ganhando espaço, justamente por tudo isso que eu acabei de falar. Porém, também é um piso que traz os seus desafios, né? Porque, principalmente quando você coloca num local comercial de alto tráfego, sim, ele pode passar a dar problema e aí ele tem que ser bem tratado e bem protegido. Então, vocês viram um vídeo que a minha equipe fez uma restauração de um piso vinílico, e proteção de piso vinílico, na loja do Profissional em São Paulo, que são nossos parceiros, essas são os parceiros Belinzone, Tiagão da loja do Profissional, o Diogo Amarjo, ele lá é um pessoal muito bacana. Se você ainda não conhece a loja do Profissional, vá conhecer, né? Entre lá no site deles, eles têm toda a linha de produtos Belinzone para vender. É uma loja muito bacana e eles têm uma linha muito completa de produtos para te atender lá. Então, se você ainda não conhece, conheça lá. E eles estavam com problema no piso vinílico, né? Na verdade, o piso começou a manchar muito, começou a ter muito tráfego, alto tráfego, passaram alguns produtos, ele precisou, na verdade, de uma restauração. Então, eu estive lá com a minha equipe, nós fizemos a remoção de uma proteção, de um acabamento antigo que havia lá, e a aplicação de um produto Belinzone chamado Duralbril. Duralbril é um produto excelente, que trabalha com nanotecnologia, mas assistam os vídeos e, após o vídeo, eu venho aqui explicar um pouco para vocês de cada produto que foi utilizado neste serviço. Um grande abraço. Volto com vocês após os vídeos. Olá a todos. Estamos aqui na loja do profissional hoje, fazendo um serviço nesse vinílico. Então, nós vamos fazer a descontaminação desse vinílico, e, depois, nós vamos aplicar o Duralbril nele. Nós estamos fazendo, já isolando toda a área, isolando todas as tomadas. Isso fica bastante riscado, não é? Vamos ver o que a gente consegue aqui de resultado. Espera aqui, mas vamos lá. É isso aí. Bom, pessoal, aqui nós estamos mostrando para vocês como é que já está ficando, né? O piso está assim. Aqui já fizemos uma primeira remoção, olha. Mas já a diferença do piso. Ainda vamos fazer mais uma limpeza fina nele. Mas, aqui vocês já conseguem ver a diferença que está lá. Bom, pessoal, deixa eu fazer uma filmagem nessa área externa aqui. E, aí, depois eu vou fazer uma outra filmagem para vocês. Deixa eu mostrar para vocês o que nós estamos... Ainda falta uma limpeza fina, mas já existe uma grande diferença do piso. Então, deixa eu mostrar a linha de produtos que nós fizemos, tá? Então, entramos. Removedor de cera. Está aí, ó. Vinílico. Aqui é o piso vinílico, né? Isso aí, para todos esses pisos bárbaros, aqui é um piso vinílico. Vamos fazer, agora, vamos fazer uma limpeza fina, final, com o Power Oxy, tá? Que também é o piso vinílico, estofado, os tapetes, tapetes. Então, vamos fazer uma limpeza fina antes de aplicar. O Duralbril, que ele tem nanotecnologia, né? Um efeito ilustrado, e ele é um produto que endurece demais o piso para alto tráfego, um produto que tem uma performance excelente. Isso aí, não improvise. Piso belíssimo. Olá a todos. Bom, hoje nós estamos já na fase da limpeza fina. Já vamos iniciar a impermeabilização aqui no Duralbril. Nós olhamos, claro, quando temos marca de piso, de pisar, né? Estamos fazendo uma limpeza fina, geral, em tudo. Mas olha aí já a diferença do ambiente. Tudo descontaminado o piso. E aí vamos passar para a fase da intermeabilização. Agora nós estamos iniciando a aplicação do Duralbril. Então, tem um cantinho ali, ó, que é aquele cantinho lá. Eu já fiz o teste, mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Olha aqui como é que está o piso, ó. E olha ali aonde nós já aplicamos o Duralbril. Aqui o Duralbril está bem protegido. A setinada, não sei se vocês conseguem ver a divisão embaixo da mesa ali, ó. É que nós vamos fazer do lado de lá. Mas olha aí já o setinado que ele já dá. E já criou essa intermeabilização, essa camada de intermeabilizante sobre o piso. Dica legal de utilização é, passo o Duralbril, vem com, né? A máquina equipada com o disco branco e passo o disco branco. Excelente produto. Duralbril. Não improvise. Use bem-vindo. E aí a gente passa o disco branco. Vou filmar ele onde ele está passando o disco branco. O ângulo já não favorece muito. Aí foi, ó. O resultado final. Esse aqui no lado já foi passado o disco branco. Essa camada. Esse aqui da sentinada. E aí, pessoal. Vocês viram que resultado fantástico, né? Então, primeiramente, é utilizar o maquinário, os acessórios, os produtos corretos, né? A segunda coisa é a gente fazer com dedicação aquilo que está fazendo. Eu sempre digo isso. Se nós não tivermos dedicação naquilo que estamos fazendo, o resultado não será o mesmo. Então, é uma soma de fatores que faz com que o resultado seja alcançado, né? E os produtos que nós utilizamos, os produtos Bellinzone, são produtos realmente fantásticos. Eles têm uma performance excelente, durabilidade excelente. Então, deixa eu falar um pouquinho só de cada um deles. Nós entramos lá com um removedor de cera. Removedor de cera diluído na água, né? Faz a diluição dele, aplicamos ele no piso com um pulverizador. O legal da dica do pulverizador é que você aplica uma camada bem uniforme. Você economiza produto com isso. Você aplica uma camada bem uniforme e não derrama demais em lugar nenhum, né? Principalmente porque vocês viram que foi um lugar que nós fizemos... É um escritório comercial. Então, ali tinham diversos pontos de tomada no piso. Então, nós isolamos cada um deles. É um trabalho que você tem que fazer com cuidado, né? Para não destruir nada. E, principalmente, perto das madeiras, ali a gente esfregava só com cuidado com o suporte LT no cantinho. Para não danificar. E já vinha, já puxava com o aspirador. Então, o aspirador ajuda demais. É muito importante nessa hora. Então, ali nós fizemos, espalhamos todo o produto. Deixamos agindo um pouquinho. Entramos com a enceradeira, né? No caso, na verdade, é uma polidora de piso. Ela tem um pouco mais de peso. Disco verde. Sem peso. Até não coloquei pesos adicionais nela. Disco verde. Vinha fazendo esfregação. Puxava já com o rodo excesso. E aspirava com o aspirador. Fica um serviço limpo. Eu gosto de dar essas dicas aqui. Até porque, se vocês forem fazer um serviço desse, vocês vão ver que fica um serviço mais limpo, mais rápido. Não estraga nada. Ainda mais ali não tinha ralo, né? Um escritório comercial, como eu falei no começo. Então, assim, não tem ralo, não tem nada. Então, a gente teve que fazer algo muito controlado e bem feito para não danificar nada. Então, após essa remoção, nós entramos com o Power Oxi. Então, revolvedor de cera, Power Oxi. Por que eu entrei com o Power Oxi? Uma das coisas que eu falo para a Belinzone que acertou demais no Power Oxi é a fragrância dele. Então, ele deixa um cheiro muito agradável, né? No ambiente, quando você utiliza. E o Power Oxi, ele é peróxido de hidrogênio, então ele tem um poder alvejante. E aquele piso é claro. E depois que nós utilizamos... É um cinza claro, né? No começo do vídeo, vocês veem que ele não está claro, mas no final ele volta. Para estar claro. O Power Oxi, nós entramos também. Mesma coisa, fizemos a diluição dele. Você acompanha a diluição que você necessita. Tem sempre no frasco, no rótulo do produto. Fizemos a diluição dele. Espalhamos ele no piso. Fizemos também a esfregação. Da mesma maneira, com disco verde. O enxágue, que é um enxágue também bem controlado. E puxamos com o aspirador. Então, ficou perfeito o piso, limpíssimo. Após isso, entramos com a cereja do bolo. Eu vou dizer que é a cereja do bolo, porque a proteção de um piso vinílico, eu posso limpá-lo. Mas se eu não protegê-lo, rapidamente ele vai voltar a sujar, né? A cereja do bolo, o Duralbril. O Duralbril é um produto, assim, que eu sou muito fã do Duralbril. É um produto que eu utilizo há muitos anos, né? Em mármores, granitos, porcelanatos, cerâmicas. Então, assim, é um produto que tem uma diversidade de aplicação. E, se vocês procurarem, não está no rótulo do vinílico para aplicá-lo no vinílico. Mas nós aplicamos e com muito sucesso. Então, também vai disso. O profissional tem que saber, né? Às vezes, utilizar os produtos em lugares onde é necessário. Por que eu gosto do Duralbril? Porque ele tem a nanopartícula. Então, ele tem uma penetração muito profunda. Ele penetra em qualquer material e ele aumenta muito consideravelmente a dureza do material, né? Por isso que o nome dele é Duralbril, né? É um rinoceronte a foto dele lá, ou no rótulo. Porque ele aumenta demais a dureza do material. Bom, ali o Duralbril, o que eu fiz? Fiz uma proporção de 4 para 1. Então, vamos lá. A cada litro de produto, 4 litros de água. Você tem um rendimento muito alto com isso. E aí, nós aplicamos. Eu vou falar a aplicação dele porque eu gosto bastante de fazer aplicação dessa maneira. Coloco num pulverizador. Aí, vem o pulverizando e com uma luva aplicadora de cera, né? Aquela luva aplicadora de cera, você vem, faz primeiro, passa na vertical. Aí, espera secar. Esperei meia hora, 40 minutos. A hora que tá bem sequinho. Mais uma demão bem generosa. Espalha dessa vez na horizontal. E aí, depois, a hora que ele já está seco. Secou essa segunda camada. A gente vem com o disco branco fazendo a queima. Nós chamamos de queimar, né? Porque é para solidificar o produto sobre o piso. Então, o piso ficou com uma dureza fantástica. Ficou um resultado muito bacana. O pessoal ficou muito feliz com o resultado final. E isso é o mais importante quando nós fazemos um serviço. É que o cliente fique feliz com o resultado final. É isso. Essa é a live de hoje. Falar um pouco do piso vinílico. E para mostrar para vocês essa restauração. Estejam conosco na próxima semana, na próxima terça-feira. Estarem apresentando uma live com o Índio da Transparência. O nosso campeão mundial de limpeza de vidros. Vai ser uma live muito bacana. Falando da trajetória dele, né? De como ele chegou lá, de tudo. Então, assim, não percam essa live. Obrigado pela audiência de todos. Tenham todos uma excelente semana. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí